Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Renato do canal Vivendo de Moda. Bom, se você chegou até aqui, certeza que o seu intuito é o que? Aprender a trabalhar com moda ou você está procurando aí saber como é que funciona o segmento de revenda, de roupa, de moda do modo geral. Bom, esse vídeo eu vou estar falando para vocês de uma lista de fornecedores. A pessoa que está começando agora, ela não entende que o primordial é você ter o que? É o primeiro passo, tá? É os fornecedores, porque se você não tem fornecedores, não pode fazer igual algumas pessoas fazem, que compram de lojas, já cheguei a ver isso, eu achei um absurdo, é um suicídio, para revender, ou seja, a sua margem de lucro é muito pouca, praticamente nada. Até porque nós temos que pensar nos gastos, por exemplo, como transporte, se você for ter uma alimentação no dia que você for buscar as suas peças, enfim, os seus produtos. Então tem tudo isso que você tem que fazer um cálculo. Então, pelo amor de Deus, não vai me querer comprar em loja para revender, isso não existe, tá? Bom, vamos lá, lista de fornecedores. Lá você vai poder encontrar diversos, mas diversos seguidores do segmento de moda, tá? Então, se você pretende começar no mercado e não tem visão nenhuma, mesmo que você já tenha, mas não tem fornecedores, eu sugiro que você conheça essa lista. Eu já estou no segmento aí praticamente uns 5, 5 meses mais ou menos, completou agora recentemente e eu não tinha nenhuma visão. Por quê? Porque eu não tinha fornecedores, eu comprava em alguns lugares sem saber, não era de loja, mas eram lugares que eu não lucrava tanto, né? Então, eu descobri essa lista de fornecedores e me ajudou muito. Por quê? Nela, você vai encontrar, além de moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda praia, entre outros, né? No meio do segmento de moda, você vai encontrar outras coisas também, tá? Então, o interessante também que eu achei dessa lista de fornecedores, que você pode estar encontrando também relógios, perfumes, entre outras coisas. E isso me ajudou muito, porque eu comecei a trabalhar com combo. Então, a pessoa comprar, vai, o valor de X tem direito a 30% de desconto em um perfume. Então, uma coisa liga a outra. Eu acabei fazendo o quê? Um diferencial, né? Porque em vendas, a gente sabe que tem muitas pessoas que vendem roupa por aí, principalmente na internet, né? Então, você tem que fazer o diferencial. Qual que é o seu diferencial? Fazer coisas que a maioria não faz, tá? Então, eu sugiro que você conheça essa lista, né? Você está me ajudando muito, mas muito mesmo, né? Então, eu já contei minha história, um pouquinho dela. Tem, no primeiro vídeo que você entra no canal, você vai ver como eu comecei. Se você quiser conhecer um pouco da minha trajetória aí, tá? Conhecer os produtos, né? Que chegaram após o meu pedido, né? Inclusive, eu tenho alguns produtos também aqui, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, na minha segunda compra, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Vale a pena você conhecer, explorar, né? E se esforçar, porque nada é fácil, né? Então, eu desejo toda a sorte do mundo para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Entra lá, conheça o produto, né? E outra, não fica pensando, ai, será que eu faço? Ai, será que eu vou? Ai, será que eu compro? Ai, será que é verdade? Gente, é só você entrar no site, vai ter uma relação lá, né? De pessoas que realmente conseguiram ter resultados através dos fornecedores da lista. Então, não adianta você querer ficar inventando desculpa. Não é deixar para depois, para mês que vem, quando você receber. É agora, entendeu? Quanto mais tempo você tiver, né? Em disposição para você investir nisso, é melhor para você. Até porque, na minha primeira compra que eu fiz, eu já consegui recuperar o valor aí em menos de um mês, né? Do valor investido pela lista. Então, gente, esse negócio aí de, ai, eu não vou comprar, ai, porque eu vou gastar dinheiro com isso. Gente, não é assim. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, a informatização, a tecnologia está aumentando cada vez mais e o poder de compra também, né? Então, não adianta você ficar com aquela mentalidade, né? Do tempo arcaico, pensando, ai, porque vai vir alguém que vai falar para mim que onde vende, que biriri, que barará. Sendo que você já está perdendo tempo e poderia estar investindo esse tempo que você está perdendo na sua lista de fornecedores, contatando e fazendo os pedidos, tá? Então, você pode buscar de forma presencial, você pode buscar de forma, para os correios também, eles entregam. Então, tem diversas formas. Agora, se você não tentar fazer o teste, cara, meu, não tem o que falar, entendeu? Você tem que fazer o teste, tem que conhecer tanto o homem, você homem, você mulher que está começando, né? Gente, olha, eu particularmente trabalho no segmento de moda feminina, né? Masculina também, só que não tão quanto feminina. É um preferencial meu, porque as mulheres, elas consomem muito mais que os homens, né? Então, na minha região aqui, eu consigo vender bastante. Pô, mas caramba, cara, como que você consegue vender bastante? Cara, você vai conhecendo as pessoas, vai pegando o WhatsApp, vai tendo aqueles contatos, E aí, você vai mandando, ó, chegou novidades, tal. Então, você vai ter produtos para trabalhar. Você não vai esperar o Joãozinho, sei lá, o Manuel, vem falar para você, olha, eu conheço um fornecedor, um. Às vezes, a pessoa chega em você e fala, pô, está trabalhando com roupa? Nossa, eu conheço uma loja, loja, né? Já falei no começo do vídeo. Nossa, eu conheço um lugar. Mas não, você vai ter mais de 300 fornecedores. Então, eu vou deixar aí para você escolher, né? Se você quiser realmente aí complementar a sua renda. Se você quiser realmente aí, vamos dizer assim, trabalhar somente com isso, né? Dá muito certo. Eu estou gostando, estou amando. Eu espero que você também tenha muito sucesso, tá? No segmento aí de venda, tá? De moda, tá? Enfim, eu desejo sucesso para você, independente, tá? No que você for atuar, tá? Criei esse canal com esse propósito. Porque ninguém me ajudou, ninguém me orientou. Nunca ninguém tinha dado essa luz. Então, quando eu descobri, eu estou sendo, vamos dizer assim, grato, né? Estou com esse propósito de estar ajudando aí as pessoas que querem começar, né? De uma certa forma, em ter uma renda extra ou então fazer de uma vida empreendedora, tá? Ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. Acessem, eu vou deixar a lista aqui. Confira lá. Mais de 300 fornecedores, moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda praia, tá? Perfumes, relógios, enfim. Tem muitas coisas. Ah, sem contar uma coisa que eu não esqueci. Quer dizer, que eu não esqueci, que eu esqueci de falar para vocês. É muito interessante isso. Tem uns bônus. Lá nos bônus, você vai poder encontrar uma planilha de planejamento. Ou seja, você vai conseguir controlar tudo que está entrando, que está saindo. Porque com caderno é bacana, é legal, mas planilhado é muito melhor, né? Então já vai vir com as fórmulas bonitinhas, né? Vai ter estratégias para você bombar o Instagram, tá? Eu sugiro, né? Que você monte o Instagram da sua loja para estar divulgando o produto de vocês, tá? Entre outros, se eu não me engano, tem mais um bônus ainda. Gente, é muita coisa. Então, para de ir pela cabeça dos outros aí, tá? Foca. Vai atrás de você mesmo, entendeu? Vai atrás do seu sonho. Vai atrás do seu objetivo. Porque depois, quando você conseguir conquistar as coisas, vão perguntar. Nossa, como é que você fez? Como é que você fez? Bom, vai de você. A minha escolha é ajudar. Se você quiser ajudar também, ajude. Mas eu penso da seguinte forma. Se não for nós, por nós, não vai ser ninguém. Tá bom? Então, primeiramente, Deus, né? O resto aí, tendo saúde, a gente consegue fazer qualquer coisa nessa vida. Então, vamos lá. Bola para cima. Vamos para cima. Porque eu tenho certeza que em 2020, você vai conseguir aumentar suas rendas. Tá ok? E fiquem com Deus. Que abençoe a todos. Saúde, sucesso e progresso. Até mais. E aí E aí E aí